Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao módulo de alta performance profissional. Se você não me conhece, meu nome é Luísa Soalheiro, sou professora, coach, sou mestra, doutoranda em direito privado, também advogo, tenho escritório aqui em Belo Horizonte, especialista em direito das famílias e sucessões, sou especialista em direito de famílias e sucessões e estou aqui nesse módulo para te apoiar. Caso durante essa jornada venha alguma dúvida ou você queira compartilhar alguma dor ou qualquer insight, eu estou totalmente à disposição para apoiá-los. Para tanto, basta você mandar uma mensagem para o LFG, os canais do LFG, ou através do meu Instagram, arroba Soalheiro Luísa. Eu vou ter o maior prazer em recebê-los no meu Instagram. E qual é o objetivo aqui desse módulo, módulo de alta performance profissional? O meu objetivo com esse módulo é despertar em você a sua própria potência. Para quê? Para que você possa realizar, para que você possa realmente construir uma carreira de sucesso, para que a gente construa uma carreira de sucesso, a gente precisa de desenvolver algumas habilidades, despertar para alguns assuntos. Então, esses primeiros passos para você iniciar o seu processo de alta performance, que eu vou, durante essas aulas, transmitir aqui para vocês, bater um papo com vocês sobre a importância da gente autodespertar as nossas próprias potências. E é por isso também que eu vou compartilhar com vocês o meu método. O método que eu chamo dos 4Ps da alta potência. Como que a gente faz então para despertar essa potência? A gente passa por 4 passos. É um caminho que vai levar você a entender sobre o seu propósito, ter clareza para onde você está indo, qual é o seu propósito. Além disso, pensar no planejamento. O que você precisa para atingir uma meta, para atingir um objetivo? O que você precisa efetivamente fazer para que esse propósito, ele realmente esteja efetivado? É um segundo ponto. O terceiro ponto é ir para a prática. Não adianta, se a gente só planeja, mas realmente a gente não pratica, a gente não colhe os resultados. E o quarto P, que eu chamo de progresso contínuo. É só na hora que a gente vai para a arena, é só na hora que a gente coloca a mão na massa, que a gente descobre o que efetivamente a gente precisa melhorar. E melhorar é sempre um progresso realmente contínuo. Durante a jornada, a gente sempre tem o que aprender. E vou falar para vocês, viu gente? Vou confessar para vocês. Fazer com que você acredite na sua potência, fazer com que você viva uma vida melhor, que você viva uma vida mais leve, mais feliz, com mais sentido, isso é o que efetivamente me inspira. O que me inspira na vida é realmente apoiar um número cada vez mais maior, né? Um número maior de pessoas a realizarem, a desenvolverem como seres humanos. Essa é a minha inspiração. Mas só essa inspiração não faz com que eu tenha que levantar todo dia da cama e fazer o que tem que ser feito. Essa inspiração por si só, sozinha, ela não dá conta para que eu coloque a mão na massa e enfrente todos os desafios. Todos nós precisamos de algo a mais. Além da inspiração, o que realmente te expira? O que realmente faz você fazer o que tem que ser feito? E é nesse ponto que a gente vai trabalhar aqui na aula. Nessa aula de hoje, trazer clareza sobre o que te inspira e sobre também o que te expira. O que realmente faz você sair do lugar? O que faz você realmente realizar? Confesso para vocês que algo que realmente me faz realizar é imaginar que todos os meus passos é uma construção de uma carreira de sucesso. Eu quero ter prosperidade financeira ainda mais. Eu quero ser mais reconhecida no mercado de trabalho. E é isso que me dá aquele gasto, aquele 1% que mesmo quando eu estou cansada, eu estou cansada, eu consigo ir ali e me dedicar para aquela atividade. É exatamente nesse ponto que a gente vai se conectar nessa aula de hoje. E para isso, o que eu acho que é importante a gente entender? Quando a gente tem um objetivo, vamos pensar que esse objetivo aqui, para que eu alcance esse objetivo, eu preciso acionar essas duas alavancas. que é a alavanca do que te inspira, o que realmente vai ser a sua inspiração nessa jornada, dessa construção de uma carreira de sucesso e o que te inspira, o que faz você realizar. Então, qual que é a sua alavanca da inspiração e qual que é a sua alavanca da realização? Eu chamo do método respira e vai. Quando eu tenho essa inspiração, eu realmente consigo aqui trabalhar com as inspirações que vão me levar rumo a essa carreira de sucesso. E na advocacia, qual que é a minha inspiração? Vou compartilhar aqui com vocês. Qual que é a minha inspiração na advocacia? Na advocacia, é saber que através do meu trabalho, eu posso contribuir para que os meus clientes tenham uma vida melhor. é saber que através do meu trabalho, eu posso proporcionar uma vida um pouco mais digna para alguns clientes. Então, por exemplo, quando eu atendo um idoso e ele está passando por uma situação de extrema vulnerabilidade e a gente consegue uma pensão alimentícia para esse idoso, eu sei que através dessa pensão alimentícia, ele vai poder ter uma vida digna. Isso é uma inspiração. Quando eu sei também que eu consigo, através da advocacia, possibilitar que uma mãe que perdeu a guarda dos filhos tenha a possibilidade de conviver com esses filhos sem colocá-los em prejuízo, quando eu reestabeleço, eu possibilito o reestabelecimento desse convívio materno, isso é o que me inspira. Eu falo, poxa vida, como que o meu trabalho dentro da advocacia é importante? Dentro da docência, eu leciono em preparatórios para o AB, eu leciono aqui no LFG, eu leciono em graduação. O que me inspira? Poxa, através do meu conhecimento, de tudo que eu estudo, e eu vou falar para vocês, eu estudo para caramba, de todos os cursos que eu faço, eu posso despertar em você o seu próprio poder, despertar em você que você é capaz, eu posso contribuir para a formação de cidadãos melhores. É isso que me inspira. Então, é muito importante que a gente tenha realmente essa clareza. E por que ter clareza do que me inspira e por que ter clareza do que me inspira? Luísa, que conversa que é essa logo na primeira aula? Porque a partir do momento que você tem essa clareza, quando vier o desafio, e vai vir esse desafio. Se você é um concurseiro e você está nessa jornada de concurso, vai vir desafio. Se você quer montar o seu primeiro escritório, vai vir desafio. Se você quer ser um parecerista, um consultor, vai vir desafio. E o que faz a gente enfrentar o desafio é a gente saber o que nos inspira. É saber o que me faz realizar. É voltar e se conectar. E é se conectar, inclusive, com o seu propósito. Por isso, essa aula, primeira aula, falar de proposta. E aqui, eu não estou falando de um propósito de vida em si, mas eu vou ser mais específica. Qual é o seu propósito? Qual é o seu para quê? Falar em proposta é a gente falar no seu para quê. Para que você deseja realmente construir uma carreira sólida? Para que você deseja exercer essa profissão? Para que você deseja construir uma carreira de sucesso? Esse para quê é um para quê individual. Eu compartilhei um pouquinho aqui da minha história com vocês para vocês perceberem o que me inspira, o que me faz realmente sair do lugar, o que me faz realizar. E agora, eu quero que você se conecte. Reserve um tempo. Eu brinco que é bom a gente marcar um... Brinco e falo, na verdade, real. É muito bom a gente marcar um horário na agenda com a gente mesmo. Marca uma reunião. Você não marca uma reunião com uma pessoa? Então, marca uma reunião com você mesmo. Um horário que você vai ter reservado para a construção da sua carreira. Para você se conectar com esse para quê. Para que eu quero construir essa carreira de sucesso? E aí, eu quero que você pense. O que vai fazer você, todos os dias, levantar da cama, mesmo no dia que está bem desafiante, você falar assim, não, eu vou. Eu vou. Eu vou batalhar. Eu vou dar raça para construir esse escritório. Eu vou dar raça para passar nesse concurso público. O que vai fazer você dar seu 1% quando todo mundo pararia? Qualquer pessoa pararia, mas você, você consegue dar mais um gasto, o seu 1% ali. É exatamente isso que eu quero que você se conecte. É ter uma casa própria? Maravilha. É ter um carro do ano? Maravilha. É proporcionar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos? Ótimo. Gente, está tudo certo a gente desejar ter dinheiro? Está tudo certo a gente desejar ter prosperidade financeira? Se vai ser isso que vai fazer com que você dê seu 1%, que na hora que não vai chegando o cliente, você monta o escritório e o cliente não vem, mas você persiste, é isso que vai te dar esse gasto? Então, está tudo certo. Mas a gente precisa ter clareza. Antes de iniciar uma jornada, a gente tem que ter isso muito claro. Porque na hora que vier a sua reprovação em um concurso público, para você não desistir. Na hora que o cliente não aparecer, para você não desistir. Para na hora que você não conseguir inserir no mercado de trabalho que você deseja, você não desistir. Porque você tem um propósito com aquilo. E é só um desafio na jornada. E um desafio que quando o seu propósito é muito forte, você não desiste. Então, a gente precisa parar antes de iniciar a jornada e entender. Qual é o meu paraquê em exercer essa profissão? Qual é o meu paraquê em exercer essa missão que eu estou me colocando? E para isso, eu vou deixar aqui um suporte para vocês, que eu quero que vocês realmente façam esse para casa. Vou compartilhar com vocês aqui o slide. Um minuto. Então, vamos lá. Eu quero que você realmente se conecte nesse momento com o seu propósito. Para que você faz o que você faz? Para que você exerce a advocacia? Para que você exerce o direito? Para que você deseja ser aprovado em concurso público? Para que você deseja ser advogado? E eu quero que você coloque tudo. Aqui eu coloquei algumas linhas, mas você pode ampliar. Eu quero que você coloque tudo. O que realmente te inspira? O que te inspira? Qual é a sua alavanca da inspiração? É realmente saber que através do seu trabalho, você pode apoiar diversas pessoas em estado de vulnerabilidade? O que te inspira é realmente poder fazer justiça? O que realmente te inspira? E o que te inspira? O que faz você realmente sair da cama e realizar? Só inspiração? Se a gente se conecta só com a inspiração, não vai ser suficiente. Vai faltar um pouco mais. E o sucesso, ele exige um pouco mais da gente. Ele exige um pouco mais de esforço para que você colha esses frutos. Eu brinco que primeiro a gente deseja algo. Primeiro eu tenho que desejar ter essa carreira de sucesso. Depois o que eu faço? Eu planejo essa carreira de sucesso. Eu vou para a ação para essa carreira de sucesso. Para então eu colher todos os resultados, todos os frutos desse meu esforço. E o que vai realmente te inspirar? Vai ser sair da cama todos os dias para enfrentar esses desafios. porque você acredita que através do seu trabalho você vai ter prosperidade financeira? O que vai te inspirar é ter a aprovação no concurso público? O que vai te inspirar é ganhar um salário de 5 mil reais? De 10 mil reais? Você vai colocar essa inspiração e materializa essa inspiração. Você quer receber 20 mil reais? Então vamos colocar um cheque de 20 mil reais todo dia ali, ó. A vista é aquilo que vai te inspirar. Vamos tirar uma foto da sua aprovação. Como que vai ser o dia que você for aprovado em um concurso público? Você vai ligar para quem? Qual a roupa que você vai estar usando? Como que vai ser aquele dia? Tira uma foto. Coloque em um lugar visível essa foto para todo dia você se conectar com esse propósito. Luísa, o que é mais importante para mim, o que vai me inspirar é realmente construir o meu escritório. Eu tive um primeiro formato de escritório e agora eu tenho um outro formato de escritório. Eu amo o meu escritório, eu amo o meu espaço, a sistemática. Ter autonomia de trabalhar por conta própria, gente, vale a pena enfrentar todos os desafios. É muito maravilhoso eu coordenar, saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Então isso é bem importante. É isso que vai te inspirar? Então escreve aí, só você realmente vai saber o que vai te inspirar. Depois disso, vamos voltar aqui para a aula, vou compartilhar agora aqui com vocês um minuto, voltemos. E aí, qual que é a missão antes da gente finalizar essa aula? Eu quero que você preencha esse quadro, eu quero também que você tire uma foto, uma foto dessa inspiração, uma foto da realização desse objetivo. seja a foto do seu escritório que você quer construir, seja o dia da sua aprovação, seja a casa que você quer comprar, os 10 mil reais que você quer ganhar todo mês. Então preencha esse cheque. Vamos fazer essa construção mental, vamos fazer essa visualização desse objetivo já realizado. Quando a gente já cria possibilidade mental, isso a gente está contribuindo para a realização desse objetivo. Então, diante desse quadro, do que te inspira e do que te expira, do que faz você ter a sua inspiração, o que faz você realmente realizar, qual é o seu propósito, qual é o seu paraquê, monta ou faz uma colagem com essa fotografia, ou realmente tira uma foto do dia da sua aprovação, do dia que você realmente conseguir atingir esse objetivo. Todos os dias, antes de sair da cama, o meu convite é que você tenha acesso a essas informações, se alimente dessa inspiração, e aí respira e vai para construir essa carreira de sucesso. Bora? Então na próxima aula, a gente vai começar a conversar sobre o planejamento, a importância de se planejar. Quando eu tenho essa clareza do propósito, então eu começo a planejar a construção dessa carreira. Bora? Te espero na próxima aula. Um beijo e até mais.